Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, nessa série aí de férias do inverno hoje é o dia primeiro de janeiro, não é o primeiro dia do ano, mas vocês provavelmente já devem ter visto o vídeo da retrospectiva, né? O pequeno que eu lancei no último dia de 2022. E bom, só tenho a agradecer, né? Por esse ano aí, pelo tempo que eu tive, pelas coisas que eu passei, mesmo assim, né? Ainda estamos aí de pé, momentos com a família, com os amigos, que são momentos assim que não tem preço, que fazem o nosso ano valer a pena, né? Só agradecer a Deus aí por tudo, pelo ano que passou, e bora que esse ano de 2023, tem muito mais aí, né? E vamos terminar o ano, fazendo o que eu mais faço o ano todo, né? Que é compras. Tô aqui na Gap agora, tá cheio de promoção de ano novo, vamos ver se a gente acha uma coisa aí, né? muito por sol, tá? muito por sol, tá? muito por sol, tá? Agora eu estou aqui na loja da G-SPORTS na parte da Adidas, ver se tem umas promoções aqui, moletom, moletom, meio velho e cinza, a marca com as três listras, mais blusão assim, mais grosso, 10 mil, galera 15, moletom assim, aqui é a parte da moto, moletom, moletom, tênis de basquete que eu sempre vejo, vim ver aqui, da Nike, tá barato, acho que é do Paul George, 5.500, esse aqui tá 4.500, tem Under Armour também aqui, mas da Nike ali pra cima, mas aqueles não estão em promoção, esses aqui estão em promoção, esse aqui, esse e esse, é bem barato, tem do Harding aqui, aqui ó, isso aqui não tem muita opção né, tem as bolas aqui, parte de futebol, cara, já fui muito apaixonado por futebol, hoje em dia eu não acompanho muito, só as notícias assim, mais quente, mas fora isso, não acompanho não, parte de acampamento, agora ativamente eu estou começando a curtir mais esses negócios de acampamento, quem sabe esse ano de 2003 aí eu não marco mais coisas né, tipo um camping assim, estou ansioso, quero fazer, quero acampar, bora, bora, conhecer o lugar novo, tá ligado, aqui ó, tem xícara, coisinha pra cozinhar acho, panela, tem blusão aqui ó, 20 mils aqui, blusão, sapato, essa loja aqui eu já mostrei em alguns vídeos, alguns, um, dois, mas acho que era quando eu fazia em inglês né, tem bastante pra mostrar nesses lojas, esses puffs aqui ó, por 3.500, pra quem tem o aplicativo deles, aí tem várias coisas ó, puff azul preto, roupa de lã, porta vento, calça, e aí e aí e aí e aí aqui é o terceiro andar do shopping, tem parte de, criança, roupa de criança, roupa de criança, e lá pro fundo tem, parte de móveis, costura, essas coisas assim, e aí aqui é o último andar, o quarto, aí ele tem essa parte aqui de uma loja de eletrônicos, e a papelaria também do outro lado, e a papelaria também do outro lado, fone, fone ali ó, e aí toda loja de eletrônico aqui tem, essa parte de tv aqui ó, que você tá vendo, e aí eles passam trailer de filme, é, programa japonês, que passa na tv japonesa né, toda, toda, não tem uma loja de eletrônico que não tem isso aqui, aqui é a minha parte favorita né, tem aqui a Canon, tem a Sony, aqui ó, essa aqui é a minha câmera que eu tenho, A74, tem a A7C, tem a ZV-10 aqui já com, você pode pegar e fazer vlog, tem a ZV-1, Gopro, com a A10, a Oso também já tem ó, Oso, Nex, os acessórios, aqui é a papelaria ó, papelaria sim né, que vende de tudo né, é focado em papelaria mas tem maquiagem, tem aqui a guarda-chuva, isso de tudo mano, que você imaginar o que tem, aqui é a Zara, chegamos na Zara, parte da Zara aqui não é muito grande não, bem pequeno, mas parece que tem promoção até aqui ó, vamos ver, jaquetas por 4 mil, de 8 para 4, 50 por cento, de 8 para 4, acho que a maioria aqui tá de 8 para 4 né, calça, 7 para 3,500, acho que são as calças mais claras, calça cargo, calça cargo, , De 6x3 de 2 Agora veio eu e meu irmão aqui, comer num restaurante italiano Caprichosa, eu acho Tem macabó, pizza E aqui tem tipo a entrada, ó Praticado, presunto, acho que isso aqui é pão com alguma coisa Troquete, batata, camarão Aí tem camarão, brócolis Tem batata com tomate aqui Pãozinho, inguiça Aí aqui os pratos principais tem, ah não, esquece que é pizza, né? Aí tem pizzas, tem prática salada Tem uns macarrão e espaguete Também tem carne, ó Alho Frango Tem carreto Carmelho E atrás tem foco Tem bastante coisa aqui, ó Acabamos de comer Mano, muito bom, tá? Nove e meio de dez Pizza e carbonara Muito bom Temperado, gostoso Mano, gostei demais E aqui ó Pra limpar o estômago, né? Depois de gordice Eles dão um chá de noivo De graça Comemos, saindo de lá Como eu falei Nota aí Nove e meio, dez Muito bom Agora a gente vai embora Valeu por assistir o vídeo Bom, esse aqui foi o segundo dia do feriado, né? E o último dia do ano Amanhã já é dois mil e vinte e três Bora que bora Valeu galera Se inscreve aí Comenta e deixa o seu like, beleza? Falou!